Bom, e olha esse caso, um carro que estaria rebocando um cavalo capotou na BR-101 em Itajaí, no litoral norte. Juliana Senne tem mais informações. Bom dia pra você, Juliana. Oi, Marta. Bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham. Foi um susto, entanto, ontem na BR-101 aqui em Itajaí, no quilômetro 112. Um carro estava transportando um reboque de carga-viva quando capotou na rodovia. No veículo tinha três pessoas. Um menino não teve ferimentos. Os outros dois adultos, a mulher teve ferimentos na perna. Logo depois desse acidente, o animal acabou fugindo, um cavalo, e ficou perambulando pela BR-101, causando aí um certo risco para outros veículos que passavam pelo local. Os bombeiros fizeram o primeiro atendimento ali, juntamente com as equipes da concessionária que administra a rodovia, atenderam as vítimas e depois foi chamado aí um outro veículo de carga-viva que acabou conseguindo recuperar também esse animal. A Polícia Rodoviária Federal também foi chamada, atendeu a ocorrência e depois de fazer o boletim, liberou as vítimas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Até daqui a pouquinho.